Cara, segunda-feira estamos ao vivo para mais um Luca Moreira Entrevista. Como sempre, se você está nos acompanhando aqui pelo Instagram, assistindo a Represa no YouTube ou escutando o nosso podcast, seja muito bem-vindo para mais um episódio. O meu convidado de hoje é natural de São Paulo, cresceu influenciado por bandas como Legião Urbana e está vivendo uma nova era em sua carreira. Ele está aqui para falar um pouco mais da sua história e principalmente de seu mais recente lançamento, o single Pelúcia. Vamos receber o cantor e compositor, Rick. Vou chamar ele aqui. Fala, Rick. Tudo bem? E aí, como é que você está? Fala, Luca. Tudo bem? Tudo certo. Está me vendo certinho aí? Tudo. Muito obrigado por ter dado o convite, primeiramente. Então, como é que você vai fazer o significativo para hoje? Imagina. Cara, sempre muito bom falar com pessoas interessantes. Eu acho que conversar é muito legal sempre. Eu acho que a gente vai bater um papo muito bacana aqui sobre música, sobre lançamento, sobre coisas. E vai ser bem interessante para todo mundo ver o vídeo. Interessante para mim, eu não sei se vai ser, mas vamos pelo convidado. Não, cara, não é só isso. É o entrevistador que conduz a entrevista, na verdade. Como a gente estava dizendo agora na chamada, nesse último mês de fevereiro, você lançou a música Pelúcia, né? Através da Mano Música e que até tem todas as plataformas digitais. Como tem sido o retorno desse lançamento e qual o momento que a gente está marcando em sua carreira? Cara, então, Pelúcia saiu dia 18 agora, né? De sexta-feira. 17, na realidade. No mesmo dia que eu estarei no show Coldplay, que vai ser um dia que é uma coisa que eu queria muito e as duas coisas vão acontecer no mesmo dia. Então, eu acredito que vai ser muito, muito, muito legal o fato de as duas coisas acontecerem juntas, porque são duas coisas que eu almejo muito, que é uma coisa é conhecer uma das minhas grandes influências ao vivo, que é o Coldplay, e a outra é também poder divulgar um som que é muito importante para mim, que é esse single Pelúcia que está muito, digamos assim, conta muito de falar muito sobre mim, não falando sobre mim. Tem expectativas de como é que estão? Para o público. Cara, sempre muito... Cara, é muito foda. Sempre muito bom. Estou super ansioso para esse lançamento, porque é uma música que fala de muita... Tem uma história por trás da letra e eu acredito que vai conectar muito as pessoas. Então, estou muito ansioso para que as pessoas ouçam logo e saber qual vai ser o feedback disso também fica bem... Bom, apesar do enredo parecer simples ao abordar a relação de pai e filho, a música acaba dando a reflexão sobre como a gente olha para a vida, encarar os problemas, obstáculos. Quais foram os caminhos que te fizeram chegar a essa reflexão e por que usar ela como oportunidade? Então, a letra em si, ela realmente tem um pano de fundo. A história se passa, é uma história entre pai e filho, só que a ideia sempre foi falar ao além disso. Quando eu compus essa música com a Kessy, a gente começou a escrever essa letra e ela automaticamente começou a vir de uma maneira tão simples e fácil que parece que são daquelas coisas que acabam acontecendo. E isso aconteceu de uma maneira muito natural e a Kessy também é uma excelente compositor e a gente conseguiu encaixar toda a história nesse contexto. E aí, a gente trouxe essa história, só que a gente não queria falar somente sobre a história. A gente queria também falar sobre outras coisas, trazer essa história, mas falar que, cara, a vida é muito mais do que você ir em um supermercado, você ir em algum lugar, você fazer compra em algum lugar, você ir em um show, você sair de uma balada. A vida não é só isso. A ideia é tentar trazer a música para o cotidiano e aí sim, a partir desse momento, explicar, fazer analogias e tentar levar essa pessoa a pensar um pouco mais sobre como a gente encara a vida. sair um pouco do cotidiano e explorar mais a vida, né? Seria isso. E você acha que falta muito desse pensamento no dia a dia? Então, é que hoje nós estamos, eu acredito assim, que a gente está muito limitado, muito onde a gente vive, né? E apesar da gente estar vivendo um mundo sem fronteiras por conta das redes sociais, da internet, enfim, muito diferente de 20 anos atrás, a gente acaba vivendo mesmo dentro da internet numa mesma bolha. E aí a gente acaba perdendo um pouco da noção do que acontece na vida real. Muitas vezes a gente acaba vivendo muito nas mídias sociais, a gente esquece, a gente dá importância para algumas coisas que às vezes não são tão importantes, a gente valoriza coisas que realmente não são tão grandes assim, não merece ser valorizadas dessa maneira e acaba esquecendo de coisas que são muito importantes. E aí eu acho que a gente tem que tentar voltar o nosso olhar para essas coisas do dia a dia, tentar enxergar que as coisas podem ser diferentes, que problemas normalmente eles têm uma diferente complexidade, né? E aí tentar, a partir desse momento, o que eu estou fazendo da minha vida? Como é que nós estamos? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Com nós mesmo. É, eu acho que tudo vai partir do momento assim, essa música, por ela ser uma história, ela tem um começo, um meio e um fim, digamos assim. Mas, e essa música, ela é cantada, e a história é contada por uma terceira pessoa, que está vendo a cena que está acontecendo. E aí, essa pessoa faz uma auto-reflexão no final da música, né? Então, eu acho que eu quero convidar as pessoas também a fazer essa auto-reflexão no final e pensar exatamente sobre isso que está acontecendo. Sobre essa temática, ela geralmente costuma ser uma ótima aposta tendo em vista a importância, né? Que no caso foi o exemplo de pai e filho que você deu, né? Que a paternidade tem na vida de tantas pessoas, principalmente gerada em vários sentidos. Nesse caso, qual o significado dessa relação na sua vida, na vida do Rick? E qual a resposta que você chegou a ter nessa música ao trabalhar nela? O que você sentiu? Cara, assim, a relação entre pai e filho, né? Essa família, assim, eu sou muito grato da minha família por tudo que eu tenho. Eu acho que minha família é a base, é o alicerce daquilo que eu construí até hoje, seja na música, seja na minha outra profissão atualmente ainda. Então, eu tenho todas as condições hoje de ter uma carreira na música porque eu tive uma família que me ensinou os valores do trabalho, por exemplo. Então, eu acredito muito nos valores da família, por exemplo. e eu acredito também, assim, a gente, independente de ser pai e filho, mãe e filha, tipo avô e neto, é uma relação, a relação ali não é tão, não é tão direcionada para pai e filho, mas, assim, pode ser uma relação entre qualquer uma pessoa ali, né? Qualquer pessoa ali que esteja, esteja fazendo a mesma coisa. Então, nesse caso, né? No caso da música em si, eu tentei direcionar isso porque para trazer uma relação forte, uma relação entre pai e filho, né? Mas que poderia ser entre mãe e filho, poderia ser entre tio e sobrinho, enfim, nas relações parentais qualquer elas que sejam, né? E aí, a partir desse momento, a gente tentar olhar as coisas dentro para a nossa vida de uma maneira diferente, né? Então, contar essa história, ela não é... O foco em si, não é... Apesar de ser muito nítido na letra, o foco em si, ela não é, tipo, na relação entre pai e filho, mas, assim, no que está por trás. Você falou da sua família, suas raízes também, e eu queria adiantar essa pergunta. Algo que sempre é interessante de falar é justamente sobre a história, né? As histórias dos artistas. Como que... Como foi que o Rick nasceu como artista e como foram os primeiros contatos com a música? Como que você chegou até onde você estava aqui? Essa é uma pergunta que a gente acaba respondendo, assim, de algumas vezes. Eu tenho, às vezes, por hábito, até, nunca me falaram de uma coisa que é um pouco meio nebuloso, na realidade. Né? Assim, não, e, assim, eu não falo, tipo, porque não tem um momento muito exato daquilo que... num momento que eu resolvi fazer isso, né? A música sempre teve muito presente na minha vida, isso, tipo, desde pequeno, né? Eu tenho uma família que escutava muita música, né? Mas não tem nenhum músico de profissão na minha família. Mas a música sempre teve muito presente. E a partir de um determinado momento, eu comecei a querer estudar instrumentos, tal, etc. e por um... por uma... pelo destino em si mesmo, Eu acabei prestando vestibular para o Direito, né? Fui fazer Direito, me formei em Direito, né? E a música sempre teve ali presente na minha vida como algo, como eu vou dizer, tipo, algo suplementar, né? Nunca foi aquilo, nunca foi minha principal ocupação, mas eu sempre... a música sempre fez muito parte da minha vida como pessoa. A partir de um determinado momento da minha vida, eu encontrei a minha atual banda, né? Eu fui fazer uma consulta médica, né? Com... que é uma pessoa que é o atual vitalista da minha banda. E aí a gente foi lá e a gente começou a conversar e falou, ah, cara, a gente está precisando de alguém para cantar, tal, você canta? E eu falei, ah, cara, beleza, tal. E aí eu voltei, aí isso me trouxe de volta para a música, para apresentações, para voltar a fazer shows, né? Porque a partir daquele momento, né? Eu comecei a... aquela banda em si não existe mais, mas eu comecei a fazer algo que é... me apresentar profissionalmente com a música novamente e aí as coisas começaram a acontecer, a gente formou o Rock Veras, que é uma banda power de rock que a gente tem, que faz desde 2019, a gente faz bastante show e a gente tem bastante público, mas aí eu senti necessidade de, como artista solo, apresentar algo que se fosse meu, e aí eu decidi realmente sair desse caminho, não sair na realidade, comecei a abrir esse outro caminho, que é o caminho da carreira solo, para poder contar para as outras pessoas, para poder dividir com elas essa minha veia artística e tentar com a música levar para elas coisas, aquilo que eu acho que é importante, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho que a gente deve valorizar. Sobre o direito, você ainda pensa em seguir a carreira como advogado ou não? Então, eu sou concursado, na realidade, eu não advogo mais, eu sou concursado, eu sou concursado no Tribunal de Justiça de São Paulo, e o direito hoje, assim, eu sou muito grato a quanto o direito me deu, porque foi através dele que eu consegui quase tudo na minha vida, então, tudo que eu tenho hoje e se eu posso investir, nem ser meu próprio investidor na música foi por conta do direito. Então, assim, o direito é algo que sempre teve na minha vida profissional, porque ele me paga as contas, me dá condições para poder ir atrás do que eu acredito. Mas, quando não trabalhava com música ainda, eu pensava em prestar concursos, fiz muitos concursos para magistratura, etc, e aí, só que eu achei que não seria mais o caso, a música voltou a entrar na minha vida e aí eu me zoio para o povo. Não, acho que eu preciso tomar uma decisão e eu tomei a decisão de, cara, não vou fazer mais provas, vou focar na música e é isso, né? Por enquanto, a minha ideia é focar na música e se um dia for necessário, eu posso até deixar o direito de lado. E antes de a gente voltar a falar da música, só uma pergunta que eu me zoio, porque aí, o direito, ele entrou na sua vida por uma decisão ou por influência? Ou por gosto? Cara, uma decisão minha mesmo, eu sempre gostei muito de ler, né? E assim, o cara que faz direito, ele tem que ter essa pré-disposição à leitura. então, eu passei a ler bastante, eu sempre li bastante, sempre gostei de estudar, então, isso acabou me levando para um caminho, né? Que é o caminho natural, que seria de humanas. E dentro de humanas, eu achei muito interessante fazer direito, porque era algo que eu sempre achei muito legal, é uma área do conhecimento que tem muita, muita coisa para se fazer e foi uma decisão meio que que eu tive aos 17 anos, né? De fazer vestibular do direito e fazer faculdade depois do direito, mas não foi por alguma influência na minha família, porque eu também não tinha pessoas da minha família que eram da área, né? Mas eu só, na realidade, eu só fui fazer porque eu realmente gostei, gostava da ideia de fazer direito e fui, mas não foi uma decisão muito mais individual do que fui influenciada por outra pessoa. É bom, esse é uma coisa que a gente gosta, tem muitos jogos que estão na faculdade e nem sabe por que que estão ali. Exatamente isso. Além de você, a música também contou com a Kessia Santoli, né? No processo de composição e acabou sendo uma composta rapidamente, pelo que eu li. Como aconteceu essa troca entre vocês e como funcionou o processo de composição? a Kessia Santoli é uma parceira muito querida minha, né? A gente tem algumas coisas juntos e a Pelúcia é uma delas, né? Inclusive, gravei uma música da Kessia nesses meus singles que eu acabei lançando que eu, inclusive, dei alguns pitacos na letra e na harmonia da música que eu acabei modificando para que eu pudesse fazer a gravação, né? Então, fiz Sofacama que eu lancei a da Kessia e aí essa música em si nós dois compusemos juntos, né? A gente tem uma troca muito legal ela é uma pessoa muito sensacional ela tem muita coisa para mostrar ela também canta muito bem ela também é uma artista muito completa e eu acredito que ela vai também esse ano ela pretende lançar coisas solo dela e a gente tem uma troca muito legal a Kessia ela é muito uma pessoa que tem sacadas muito boas na hora de compor então eu tenho a Kessia como uma parceirona mesmo uma amiga desde quando a gente se conheceu a primeira vez a gente teve uma troca muito legal a gente tem uma sinergia muito boa na hora de compor que é muito importante porque a gente precisa conhecer outra pessoa e aí a gente vai nesse caminho a gente consegue trelar um caminho fácil na hora de compor e mais certeiro porque a composição também a gente precisa ter um pouco de técnica a gente precisa ter conhecimento daquilo que a gente vai falar então é muito bom quando as duas pessoas tem uma mesma energia tem uma cabeça meio parecida que a gente consegue ir para alguns lugares muito mais de uma maneira muito mais fácil e vocês conheci a parte da música da própria música sim eu conheci porque eu conheci a música dela eu conheci a Kessia porque eu vi a música Sofacana aí eu falei cara essa música é muito boa eu quero gravar ela de quem que é essa música aí eu descobri que era da Kessia e aí eu fui falar com a Kessia a gente começou a conversar e a partir desse momento que a gente começou a trocar e ficar mensagens e aí a gente foi nesse lance de fazer Sofacana mas falei cara se eu quero fazer coisas com você eu vou fazer ela super topou e aí estamos entendendo eu acho que o mesmo desse filme planeja parece que planeja para dar certo com certeza eu tenho certeza que esse encontro com a Kessia foi algo que foi muito planejado foi muito 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 ótimo na sonoridade da música vocês apostaram em uns animais clean utilizando violino gravado pelo músico Armin Rocha nesse caso o estilo da música também se assuncia com o objetivo de passar a sua mensagem ela também ajuda através do estilo da música sim sim os outros singles tiveram uma sonoridade muito pop com algumas batidas eletrônicas com coisas desse tipo e essa música ela vai num caminho um pouquinho diferente que é um caminho de uma coisa mais acústica mas aí a ideia de trazer um violino que foi do Adriano o produtor no Adriano Dario foi muito bacana para enriquecer um pouco e trazer um pouco dessa sonoridade quentinha de abraço então foi muito nesse sentido também de colocar a música nesse ambiente desse ambiente de reflexão como é que foi trabalhar com o Aramis Aramis Rocha cara o Aramis é um músico excepcional ele gravou isso assim de uma maneira linda não tivemos influência nenhuma com aquilo que ele ficou livre para gravar conforme ele sentisse e aí ele entregou essa maravilha que foi essa linha de violino maravilhosa entre os versos que acompanham a letra são músicas muito motivadores como abre aspas filho com um sorriso no rosto mais um pai campeão você diria que essa música poderia ser dedicada a todos os pais todas as relações de modo geral sim assim a música esse tipo de música a gente tenta sempre de uma maneira assim valorizar aquilo que é importante então a gente quer muito que as pessoas em si ouçam a música e que elas consigam ir para algum lugar de reflexão no sentido de valorizar aquilo que realmente é importante a letra tem muita coisa que é alguns versos bem como você mesmo disse bem fortes e nesse sentido a gente fez uma música de autodeflexão para que a gente pudesse se enxergar em algum momento são muitas analogias que são feitas na música e essas analogias são justamente para a gente pegar fatos do cotidiano levar para a música e que a gente pode sempre interpretar isso de uma outra maneira fica o sorriso no rosto igual um pai campeão normalmente não precisa ser só naquele contexto isso significa que pode ser em vários contextos e às vezes dar um sorriso para um filho é algo que pode significar muito e pode ser algo muito importante mas importante que muitas coisas que às vezes a gente vem buscando de uma maneira às vezes até assim vou aproveitar para dar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente que está pensando por aqui o Danilo meu amigo também está aqui um abraço falando em mensagem em um dos depoimentos que chegou a dar durante a divulgação dessa música é que é o que a gente estava falando que muitas vezes a gente fica cego pelos problemas situações que a vida põe e impede de a gente chegar nos lugares em relação a Pelúcia essa música ela foi baseada em uma experiência própria da sua vida ou foi algo feito a partir de observações Essa pergunta é interessante porque a ideia em si da música da Pelúcia em si da máquina pegando um bichinho de pelúcia ela partiu da Kessia pelo fato que ela falou que ela tinha visto um vídeo que mostrava um pai pegando um bichinho de pelúcia e tal e a partir dessa ideia que a gente começou a desenvolver a letra eu comecei a escrever um monte a gente começou a escrever eu escrevo gosto muito de escrever também então a gente foi escrevendo a letra assim foi trocando ideia então a minha letra começou a vir de uma maneira até muito como eu sempre falo de uma maneira muito rápida assim muito até muito assustadora e aí a gente começou a fazer a gente tinha uma ideia de harmonia na cabeça já e aí a música foi saindo mas o ponto de partida mesmo foi uma ideia foi um vídeo que ela viu e aí a gente começou a construir a história da música a ideia da música a partir dessa ideia de um pai pegando um bichinho de pelúcia com um filho numa máquina de brinquedo tem shopping interessante né como é que um vídeo consegue aguçar a nossa esse pensamento coisa simples uma poderosa a banda que você tinha falado a Rock Veras você ainda está nela no caso você já saiu você ainda está nela não, não, estou eu ainda canto com ela vou fazer show sábado por exemplo depois se quiser falar também da sua agenda no final a gente pode falar também como se deu a sua história nesse grupo a sua entrada você falou até do médico lá e também como é dividir os projetos solos com os da banda como se divide assim a banda em si ela vou começar de trás pra frente a banda em si ela tem os músicos em si eles tem até outros projetos também não tem só o projeto Rock Veras então assim o projeto em si ele é um projeto que a gente se dedica bastante a gente tem uma agenda muito legal mas ele não é exclusivo de ninguém então assim a gente por ser uma banda como a gente tem a flexibilidade de fazer outras coisas também desde que as vezes não as vezes não case mas a minha ideia eu sou invocante da banda e a minha ideia é continuar ali pelo tempo que for preciso porque eu gosto muito são pessoas que eu gosto muito eu conheci todos eles a partir desse dia que eu fui nessa consulta médica depois eu entrei pra uma banda que não era esse que a gente tá e aí a partir dessa outra banda que um deles saiu o outro foi saindo a gente meio que acertou os rumos em 2019 essa banda que não existe mais a banda que eu comecei a cantar originariamente uma da Grand Juice e aí depois acho que em 2019 final de 2019 a gente se reuniu e aí formou a verdade da maneira como ela se encontra hoje e aí a gente tá tocando mas na realidade em si a música é planamente conciliável porque eu ainda não tenho uma gica de shows solos ainda pra cumprir que eu pretendo agora em 2023 dar um start nisso de alguma maneira esperar sair os singles primeiro eu tô com um outro projeto de compor agora eu vou entrar numa fase de produção novamente vou fazer uma vou compor inclusive com um parceiro muito querido e aí a gente vai pensar em rodar shows solos vai pensar em rodar algum tipo de show mas por enquanto a gente tá tentando dividir as atenções com banda com composição agora e depois também com mídia social com divulgação em plataforma de streaming é o ciclo de composição como geralmente funciona o seu processo o que te inspira hoje em dia como artista como geralmente nasce uma música sua composição eu costumo dizer as pessoas às vezes até se decepcionam um pouco e a composição é muito técnica a gente tem que ter técnica pra compor sem técnica simplesmente por inspiração a gente não consegue compor porque as coisas acabam ficando muito vagas muito clichês elas acabam caminhando pra um lugar muito comum então a gente precisa conhecer um pouco de técnica de composição que a gente chama de songwriting que aqui no Brasil não é tão difundido assim nos Estados Unidos por exemplo isso tem uma cadeira isso tem um curso de songwriting nas maiores universidades de música dos Estados Unidos tem um curso de quatro anos de songwriting então é algo que lives valorizam bastante e aqui a gente tá gatinhando nesse sentido de tentar levar a composição pra algo profissional profissional falando assim pra algo que tenha com técnica com métrica com dedicação com algo desse tipo então muito disso dito isso eu costumo dizer que normalmente a gente planeja cara eu quero compor sobre isso eu vou falar sobre isso a partir disso a gente traça uma ideia e aí a gente vê ideias de sonoridade ou a gente também fica com alguma coisa na cabeça alguma sonoridade ali na cabeça e a gente fala eu preciso compor em cima dessa sonoridade então a gente vai lá e a partir daquela sonoridade daquela melodia daquela harmonia a gente começa a construir algo a partir dela não é uma coisa do tipo cara sentei peguei o violão sentei no piano comecei a tocar e a coisa começou a aparecer no caso tem uma receita de bolo para compor no caso um ritual sim existe existe uma receita existem receitas na realidade existem receitas de sucesso e o Serkani é muito bom nisso porque ele reproduz muitas receitas de sucesso e você vê que ele está sempre tendo novos lançamentos se você observar cada música elas vão ter muitos pontos em comum entre elas inclusive a melodia inclusive a harmonia a cadência a divisão rítmica das palavras a divisão rítmica das frases então isso tudo são feitos sobre receita então existe uma receita para aquele tipo de gênero no pop a gente tem um pouco mais de flexibilidade essa música por exemplo que é a Lúcia ela não tem refrão a música aqui não tem refrão mas eu tenho essa flexibilidade no pop de fazer uma música que não tem refrão mas eu sei que também isso já é um pouco mais complicado justamente por conta dessa receita que a gente segue os instintos delas tudo isso cada um tem um medo tem cada um tem um lado um caminho o processo em si é muito individual de cada pessoa mas existem muitas ferramentas e muitas regras existem muitas receitas e muitas ferramentas que a gente usa para facilitar o trabalho então é mais ou menos isso fora o áudio nas plataformas que está disponível o lançamento ele se completa com a chegada do videoclipe que foi feito em formato de animação digital assim como o seu outro trabalho que foi Dilema o que fez você escolher por esse estilo de vídeo o pelúcio eu vou ser até repetitivo nisso mas por ser uma história eu achei legal contar a história no videoclip então e eu cresci lendo muito história em quadrinho então a ideia é fazer uma história em quadrinho com a música de pelúcio e isso eu já tinha pensado em Dilema que era uma ideia de fazer um clipe de animação que não tivesse tanta coisa fosse um clipe mais clean fosse quase um livre de vídeo e realmente ele é um livre de vídeo muito bem feito mas com uma animação mas nesse caso em si a ideia era fazer uma história em quadrinho com essa história que é muito muito bonita muito impactante e aí levar esse olhar também de simplificar as coisas você fazer uma história em quadrinho você fazer o simples bem feito é muito difícil então a gente tem que ter muito cuidado nisso então a ideia da história em quadrinho é ser justamente por conta disso para você tentar fazer o simples bem feito fazer as coisas bem feitas para que você consiga entregar a mensagem mais limpa possível então a ideia do clipe é essa entregar uma mensagem muito limpa muito direta que as pessoas vão ver e vão focar naquilo que está acontecendo como se fosse uma história em quadrinho que está acontecendo falando em dilema de um lançamento para o outro dilema para a pelúcia como você sente que sua carreira tem avançado nesse intervalo de tempo você acha que mudou no Rick de um lançamento para o outro uma questão de assim temporal assim dilema saiu no começo do final do ano passado e aí foi no final do ano passado agora não foi 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 não foi no final do ano passado acho que foi no final do ano passado e aí eu planejei foi novembro do ano passado se não me engano se não me engano foi isso novembro novembro dezembro eu planejei esse lançamento as músicas elas já estavam todas prontas a partir do momento que eu terminei a gravação das cinco e aí eu eu decidi como que eu ia fazer esses lançamentos para que eles fossem coerentes entre si entre os lançamentos e a minha ideia de trazer essa música por último foi uma 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 sensação de fechar esse primeiro ciclo de trabalho com uma com a música que me representasse de uma maneira de uma maneira mais direta mas muito mais pontual apesar de eu gostar demais de todas as músicas essa ela tem uma representatividade muito grande para mim por ela ser uma música que tem uma que é algo que eu gosto muito de fazer que é um contar história então assim nesse nesse intervalo de todos os lançamentos eu acho que existem públicos para todo esse tipo de 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 sonoridade porque a sonoridade em si ela deu uma mudada mas eu acredito que todo o público ele ele tem caminhado nesse sentido com uma sonoridade mais pop mais clean com algumas coisas e que também tem alguma coisa uma mensagem mais mais um pouquinho mais profunda por trás é deixa eu voltar aqui curtinho aí no caso você está falando o como está carregando aqui o público ele muda é uma coisa que está mudando sempre então tem que ter necessidade de se adaptar nesse caso nesse meio tempo eu acho que ele se adapta no caso eu acho assim que as músicas elas tem uma coerência sonora entre si e de leito mas o público ele eu não digo que ele se ele muda ou ele se adapta mas eu acho que eu consigo abrir um pouco mais e começar a atingir mais pessoas e aquelas que ouviram antes não vão deixar de ouvir não vão deixar de gostar da música por essa mudança que aconteceu mas eu consigo agregar mais pessoas legal então eu sempre costumo deixar uma pergunta mais reflexiva para o final para a entrevista além de você ter crescido com muita influência na sua família que a gente sobrou da música desde novo nessa entrevista a gente pode perceber o quão importante a música é na sua vida e você já imaginou como seria o seu mundo sem a existência dela hoje sem a existência da música o que você estaria fazendo cara é a música a música pra mim hoje é uma fonte de inspiração diária eu não consigo imaginar sem viver a música hoje então quando eu não estou fazendo nada eu sempre estou com música eu estou dirigindo eu estou ouvindo música eu estou na academia eu estou ouvindo música eu estou parado em casa alguma música está tocando isso tudo porque eu respiro isso é algo que faz parte de mim sempre fez muito parte de mim então não dá para eu imaginar sem isso obviamente que se isso um dia vier a acontecer e obviamente pode acontecer isso eu preciso repensar minhas rodas a gente não é algo imutável mas a música nunca vai deixar de fazer parte da minha vida de qualquer maneira seja ela profissionalmente ou seja ela só como um hobby seja ela só como algo a mais daquilo que a gente está buscando muito obrigado Rick mais uma vez pela participação por ter citado o convite adorei o nosso papo e para onde consegue acompanhar melhor o seu trabalho redes sociais plataformas de shows como é que está o seu trabalho hoje eu quero agradecer novamente o espaço aqui dizer que estou aberto sempre a gente poder bater papo conversar sobre música eu gosto bastante para saber dos lançamentos e tudo que vai vir podem me seguir no Instagram Rick Oficial inclusive o perfil Rick é meu só que eu perdi a senha no nosso nível penal e o Instagram acho que eu não sou eu eu tive que fazer um outro Instagram que é Rick Oficial e H-I-C-K Oficial e a partir dele tem as plataformas de streaming tem o Spotify Instagram o Spotify Apple Music Deezer Tiber nós estamos em todas as plataformas digitais e também tem um canal no YouTube que é Rick tem o Spotify e todos eles também tem só Rick H-I-C-K e lá vai ter as músicas vai ter o videoclip vai ter vai ter making of vai ter bastante coisa interessante e sobre o show que você vai fazer você quer falar um pouco mais sobre ele? Cara não eu vou assim eu tenho uma agenda para cumprir com a Rock Veras ainda isso vai ser eu nem lembro todas as datas de carro são algumas mas assim sábado eu faço um show em Sertãozinho vou estar no show do Coldplay sexta-feira vou assistir o show dormir e vou para Sertãozinho fazer o show então assim vai ser um final de semana bem corrida mas a vida é essa a gente tem que tentar aproveitar o máximo que a gente pode ser sempre que está fazendo aquilo que a gente gosta é muito importante eu gosto de estar no palco então a gente tem que dar um jeito de sempre estar no palco eu sempre dou um jeito de estar ali porque é um momento que a gente consegue trocar é um momento que a gente consegue ver a resposta só uma tem que aproveitar mesmo então mais uma vez muito obrigado exatamente gente se vocês perderam alguma parte dessa entrevista ou querem rever a live ela está salva aqui no Instagram e a gente também está no YouTube Spotify Amazon Music e Apple Podcast com o Luca Moreira entrevista até a próxima Rick muito obrigado valeu obrigado um forte abraço